Olá, meus amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês uma finalização sem creme. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários se você aí que está me assistindo já finalizou o seu cabelo sem creme e se você já finalizou sem creme, como que você fez, qual produto que você usou. Me conta tudo aqui embaixo que eu quero muito saber. É novo ou nova por aqui? Seja muito bem-vindo à nossa família TF Martins. Já se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para sempre ser avisado dos vídeos novos, porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo para você. Então já se inscreve para não perder nada e vem comigo acompanhar. O produto que eu vou usar nessa finalização sem creme é a gelatina da Salon Line. Tchau! 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 Gente, meu cabelo já tá lavado, usei pré-pull, shampoo e fiz um tratamento maravilhoso que eu já postei pra vocês aqui no canal. O link do tratamento que eu fiz vai tá aqui embaixo no bloco de informações pra você conferir depois desse vídeo. Agora o que eu vou fazer vai ser soltar essa juba aqui pra dividir o cabelo pra gente começar a finalização. Pronto, meus amores, já dividi o meu cabelo aqui em quatro partes, fiz esses coquinhos e deixei essa parte solta que é por onde eu vou começar. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês a escova que eu uso no meu cabelo porque vocês sempre me perguntam. Vou espalhar nas minhas mãos e passar sobre essa mecha que eu separei. Agora que eu espalhei toda a gelatina pela mecha, o que eu vou fazer vai ser vir desembarassando com a minha escova. Sempre de baixo para cima pra não quebrar o cabelo, tá gente? Pronto, meus amores, agora que eu desembarassei o meu cabelo, eu vou separar um pouquinho aqui, ó. Porque eu vou fazer a fitagem, tá? A fitagem comum mesmo, não uma zona, sabe? Eu já falei pra vocês em alguns vídeos que quem sofre com o fator encolhimento, quando faz a fitagem não deve apertar de baixo pra cima assim, sabe? É só você fazer a fitagem e deixar o cabelo do jeito que ele cair, sabe? Porque se você sofre com o fator encolhimento e você fazer esse movimento de apertar o cabelo de baixo pra cima, minha filha, seu cabelo vai encolher demais. Olha, gente, terminei de fazer a fitagem nessa mecha toda e agora eu vou acelerar o vídeo que eu vou fazer o mesmo processo por todo o cabelo. Passar um pouco do gel, pentear pra desembarassar e fazer a fitagem sem apertar de baixo pra cima, tá? Passar um pouco do gel, pentear pra desembarassar e fazer a fitagem sem apertar de baixo pra cima, tá? Passar um pouco do gel, pentear pra desembarassar e fazer a fitagem sem apertar de baixo pra cima, tá? Passar um pouco do gel, pentear pra desembarassar e fazer a fitagem sem apertar de baixo pra cima, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Agora eu vou chegar de pertinho pra vocês darem uma olhadinha. Música... Agora, família, o que eu vou fazer vai ser deixar meu cabelo secando naturalmente. Eu acredito que como eu finalizei com a gelatina, ele vai secar mais rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amores, esse aqui é o resultado do meu cabelo com a finalização sem creme. Como vocês puderam perceber, meu cabelo encolheu demais, gente. Eu não tirei o fator encolhimento pra mostrar o resultado real pra vocês. E também ficou com volume bem reduzido, gente. Olha, quase não tem volume no meu cabelo. Quem me acompanha aqui no canal sabe que o meu cabelo é super volumoso, né? Bem volumoso mesmo. E essa finalização tirou total o volume do meu cabelo. Me conte aqui nos comentários se você gostou do resultado do meu cabelo. E se você gostou dessa finalização sem creme, tá bom? Me conta tudo aqui que eu quero muito saber. Essa opinião é muito importante pra mim. Me conta também se você vai fazer essa finalização que eu quero muito saber. Olha só, uma coisa pra falar pra vocês. Depois que o cabelo seca totalmente, ele vai ficar super durinho, tá? Mas é só você vir amassando assim, ó, de baixo pra cima pra quebrar o durinho do cabelo, tá? Do mesmo jeito como você faria numa finalização comum. Me segue lá no Instagram. Eu sou arobotefmartins com dois S no final. Vai estar passando aqui na tela pra vocês. E por lá eu tô sempre postando conteúdo diferenciado que eu não posto aqui no canal. Então corre me seguir lá no Instagram que eu tô te esperando. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo de finalização pra você. Tem finalização pra todos os tipos de cabelo e de todas as formas diferentes também. Então clica aqui pra conferir qual é a melhor pra você. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!